Música Fala aí galerinha, beleza? Trazendo pra vocês agora o nova classe, a Adder Tact Agora, o que seria isso, né? O que você vê quando você vê essa classe? Será que seria um tanque DPS, né? Porque o cara tá dentro de um robô de ferro, de, sei lá, de aço, não sei Mas parece que tem um DPS, que as skill que a gente vê no vídeo São mais de ataque do que de defesa, né? Parece que tem uma mistura aí do Adder Cannon, né? Por causa desses canhão na mão e tal Ela é uma skill de longe, mas pelo visto tem skill de perto também Então vai ser bem misto Eu não sei as classes, eu sei que ela não vai poder se curar, né? Senão vai ser muito OP já Mas, sei lá, será que é um gladi, uma coisa mais, meio dano tanque, assim, né? Um, meio, pouco dano médio e armadura média Parece que ela tem um malform, né? Aí, né? Parece que ela virou o demônio Ou é a armadura, não sei Bom, é isso aí Tem novidade pro Ion 4.5 Quando lançar o Ion 4.5, na mesma hora Eu já vou ter um charge 65 E vou trazer pra vocês todas as skills dele Falando sobre ele Então fique tranquilo Obrigado por quem assistiu Curte o vídeo, compartilha E até a próxima Tchau 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 Tchau